Deixa eu ver, então, os áudios absurdos do ex da Giovanna. Eu não sei quem é a Giovanna, mas falaram que é muito... Era pra eu conhecer a Giovanna? Não, né? Uma pessoa aleatória. Uma pessoa, tá no perfil da Giovanna, ok. O que que é a Giovanna, pô? Mas a Giovanna é uma pessoa aleatória que vazou o ex dela e é só muito absurdo. É isso, né? Eu quero ver o quão absurdo é. Eu quero ver porque que tá todo mundo falando dessa tal de Giovanna. Quem que é essa rua? Então, eu acho que não era pra ser famosa, ela não é famosa, mas é uma pessoa aleatória, que é a Giovanna. Vazou os áudios do ex dela e é um negócio absurdo pelo que eu tô vendo aqui. Eu quero ver o que que é, eu quero ver o quão absurdo é. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aqui? Os áudios da ex da Giovanna. Depois de ver as fotos vazadas, o rosto dele melhora tudo. Vou pensar, mano. Ai, os áudios do ex da Giovanna. Ai, esse... O que que é o áudio? Eu quero muito saber o áudio, mano. Ai, ai. Gente, pra quem não sabe quem é a Giovanna, ela começou a ficar famosa porque ela tinha um ex... Passa até um gloss. Gente, era um ex assim. Ele era babado. Eu não vou falar como que ele era, mas vocês vão ver. Como ele era. E ela expôs alguns áudios que ele mandou pra ele. Então, realmente, é uma pessoa aleatória. É o Giovanna aleatório do mundo e do Brasil, assim. E viralizou só... E ela ficou famosa por causa do Waze, mano. Você é pessoal do cara. Fala áudios assim, gente. Coisa leve, tá? Como, por exemplo... Fala porra nenhuma. Tudo começou por sua causa. Porque você é retardada, maluca. Se você não tivesse me tratado mal pra cá... Aquele dia lá da... A balada que eu não queria ir, eu não teria te traído, velho. Entendeu? O quê? O quê? O quê? Eu não teria te traído? Como assim, bro? Se você não tivesse me tratado mal pra cá... Aquele dia lá da... A balada que eu não queria ir, eu não teria te traído, velho. Eu só te traí porque você... Eu só te traí porque você me tratou mal, né? Entendeu? Da hora esse cara, mano. Adoro ver o... Minha resposta de aleatória, gente, aleatória, mano. Nem ferrando que vai ser isso. Que carinho, gente. Que afeto. Se você não tivesse me tratado mal pra cá... Aquele dia lá da... A balada que eu não queria ir, eu não teria te traído, velho. Entendeu? Você tratou mal pra cá... Eu te traí, a culpa é sua. Que bacana. Nossa, eu odeio, mano. Nossa, muita gente boa. Caralho, o cara mais toxico possível, mano. Traiu e ainda é gente boa, gente. Só qualidades boas. Você me perdeu, você me perdeu, eu te traí porque você que fez isso. Caralho, mano. Eu acho que é a definição de toxicidade e manipulação esse cara, mano. Caralho, velho. Eu sei que eu sou fiel, tá ligado? Não adianta agora. Uai, mas se você... Pera, se eu não é fiel, não. Se eu fosse fiel, você... Porra, você tá meio que contra-intuitivo, né? Eu sei que eu sou fiel, mano. Porra, imagina se eu não fosse, então. Eu sei que eu sou fiel, mas eu te traí. Oxi. O que foi? Ei. E aí? Peraí. Não, tem militância aqui também. Peraí, gente. Sem militância aqui também. Você que fez merda, mano. Você que cagou no pau, velho. Você que ficou cinco horas me tratando mal pra cá. Foi por isso que eu fiz, tá ligado? Eu não fico fazendo mal pra ninguém, não, mano. Tá bom, Giovana. Eu vou fingir que eu vou cair na sua metida de louco, tá? Que a gente tá num momento péssimo do nosso relacionamento. Estou dando por mim. Caraca, esse foi o motivo do colapso. Caralho. Oxi, qual que é o sentido disso, porra? Bem. Explosiu a terceira guerra mundial, pelo menos essa palavra. Pois eu te cobrar de falar direito comigo. É óbvio que você tá metendo louco. É óbvio, Giovana. Eu sei, já te falei que não cai nessas armadilhazinhas de criancinha que fica tentando enganar e joguinho de... Sabe, mano? Você só dá trabalho, velho. Você dá trabalho pra mim, pra sua mãe, pra todo mundo. Acorda, sabe? What the fuck, cara? Tá tremendo a live, porra. Tá, não. É porque eu tô num... Tá, tem um terremoto aqui. Terremoto... Eu tô vendo terremoto aqui. Tá, tem um terremoto aqui. Caralho. Vira mulher? Gente, que lindo. Que palavras de afeto. O cara tá totalmente errado. O cara que traiu, mano. Ele que tá puto. Eu, hein? Mota fuck, mano. Você recebeu de um parceiro, de um companheiro. Vezinho, várias brinches a gente teve. Você tem que me conquistar se você quiser alguma coisa. Eu não vou ficar mais indo atrás. Eu não vou ficar mais dando boi, velho. Se você quiser, você tira o seu dinheiro do bolso, pega o Uber e vem aqui. E depois pega o Uber e gasta mais dinheiro pra voltar pra sua casa se você quiser alguma coisa. Porque eu tô de saco cheio de gastar minha gasolina, o pneu do meu carro, a mecânica do meu carro, pra ficar te levando e te buscando pra tudo que é lugar, velho. Sabe? Chega, seu otário. Chega, velho. Você não olhou pra mim nenhum dia, nenhum dia, e pediu pra colocar a gasolina no meu carro, velho. Eu nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo que o cara vai cobrar... Não, nem fudendo. O cara está cobrando a gasolina da namorada. Não é possível, não é possível, gente. Isso não existe. Isso não existe, cara. Caralho, mano. Nossa, mano. Nunca mais pegava um carro com esse cara. O cara que vai me cobrar a gasolina pra pegar uma carona. O que é isso, mano? Gente. Gente. Acho que ele tá com raiva um pouquinho. Acho que ele tá um pouquinho com raiva. Mas, gente. Gente. Todas as meninas que eu já fiquei, já se ofereceram pra botar gasolina. Eu duvido, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso é uma novidade muito fodida pra mim. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Nunca vi. O pneu do carro? O que é isso, cara? Não, é que você pegou carona comigo, e aí o pneu do carro gastou 2%. Isso dá mais ou menos uns 3,50 reais. Tá bom, mano. Amor! Amor! Pera aí, gente. Só um momento que eu vou ter que esclarecer. Esse relacionamento meu tá errado. Pera aí. Oi, oi. Ai, meu namorado fala pela câmera. Que susto. Amor. Então, você sabia que a gente vai ter que terminar, né? Por quê? Porque você nunca se ofereceu pra colocar gasolina na minha moto, na minha cinquentinha. Isso é péssima? Eu acho que tu de péssima. Silêncio cis. Não vai dar pra terminar? Que pena. Ai, mas aí é complicado, porque eu queria uns 20 contos de gasolina. Falaram aqui que é o certo. Ah, não. Acho que eu sou otário e esqueço o fato das coisas. Aquele dia que você mexeu lá. Tipo assim, ah, vamos lá, vamos lá. Divisão de gasolina. Vamos lá. Pô, você e seu amigo vão viajar 5 horas de Rio e São Paulo. Ele te dá uma carona. Pô, mano, não custa nada dividir gasolina. Talvez eu dividi até pedágio, que pode ser caro. Mas, pô, que isso? Você levar, você pegar um rolezinho de 10 minutos. Que isso, mano? Isso não existe, não, mano. Que isso, cara? É muito diferente. É muito discrepante. Você dividir gasolina pra fazer uma viagem com o teu bro, show. Não vejo o menor problema. Ok, mano. Perfeito. Gasolina é caro. Gasolina é caro. Mas, caralho, mano. Você comprar da sua namorada. O que está acontecendo, cara? Você viu uma mensagem íntima que eu troquei com a minha ex-namorada? Pera, ele tá colocando a culpa na mulher por ela ter visto a mensagem dele traindo... Meu Deus do céu, mano. Não, também eu não gosto de quem fica, tipo, fecheretando com o velho dos outros. Mas, pô, ele tá errado de primeira. O primórdio da errado é ele. O raiz do errado, entendeu? Ela? Ela disse isso? Eu não posso acreditar. Invadiu minha privacidade. Ah, então... Tipo assim, ele tá puto. Ele tá puto porque ela descobriu, invadiu a privacidade dele, que ele tá traindo ela. Assim, eu posso mandar mensagem... Assim, ele estaria na razão se não tivesse acontecendo nada. Aí seria foda. Mas, meio que, tipo assim, ele foi descoberto, porra. Íntima, né? Provavelmente deveria ser a... Você sabe muito bem. Mas, você não pode descobrir... Até eu rotei. O problema não foi a mensagem. O problema foi você ter pegado a mensagem. Entendi. Quatro, cinco horas tentando fazer você não terminar comigo, velho. E você me humilhou. Saiu do meu carro enquanto eu tava falando. Me deixou gritando na rua pelo seu nome e virou as costas. Você acha que eu sou otário? Nossa, que vergonha, mano. Você descobriu a traição e você ainda ficou puta. Que isso? Você errou muito. Você tá erradíssima nesse quesito. Meu casamento tá errado. Vou cobrar do meu marido a gasolina do carro que nem tenho. Então, eu posso cobrar porque eu, Rafa, já andou muito de motinha. Aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis, eu vou até bater na madeira. Vou bater mais vezes que com prensado é mais complicado. Bateu o dobro. Porque eu tinha uma motinha, vocês sabem, né? Eu tenho carteira. Aham. Não vou entrar em detalhes. Bom, mas você ficou o dia inteiro de boinha aí no conforto da sua casa, né? Ficou tranquila. Ficou sem fazer nada. Só mexendo no celular, dando uma chorada. Tomou um banhozinho gostoso. Comeu papá. Fez carinho na cachorrinha, né? Então, sua vida deve estar mais de boa. A minha tá complicada aqui. Tive que trabalhar o dia inteiro. Fiquei o dia inteiro discutindo, brigando também. Nossa, mano. Que vitimismo, mano. A minha vida é muito pior que a sua. Enquanto vocês estavam aí chorando, você estava trabalhando. Fiquei pegando trânsito, trabalhei. Tive que fingir que estava bem para dar aula para 15 pessoas hoje. Minha aula lotou hoje. Não comi nada até agora. Acabei de pegar uma marmita aqui para comer em casa. Vai ser a única refeição do dia, né? Já deve ter emagrecido. Caralho, mano. Ele cara tá... Meu Deus do céu. Que cara é filho da puta, mano. Meu Deus do céu. Cara, como ele sofre. Como ele sofre. Eu tive que comer uma marmita hoje. Eu emagreci. Meu Deus, não é possível. Não é possível. Se eu gritei, te xinguei, é porque você merece. Não é possível. Não é. Não, gente. Não é possível isso. Não é possível. Puxa. Caralho, mano. Eu acho que eu sou o pior cara. O cara mais insuportável. Nossa, mano. Isso é muito maluco para mim, tá? Agora eu preciso tentar me acalmar para dar a minha aula. Para resguardar um pouquinho da minha voz ainda. Porque tem um monte de gente que depende de mim. Que precisa de mim, tá? Mas como ele é importante, mano... Eu acho que esse cara é importante. Eu acho que ele é importante. Que ele faz aula para 15 pessoas. Eu lotado dele. Você tá gritando é porque você quis. Não sei se você sabe, mas gritar... A gente tem uma parte no cérebro que ela faz assim. Se a gente quer falar mais alto, a gente fala mais alto. Se a gente quer falar mais baixo, a gente fala mais baixo. É tipo assim, o ser humano, ele tem essa configuração. E é de fábrica. Não precisa comprar nada. A gente ganha a partir do momento que a gente... Isso aí é o que se você nasce mudo, né? Não é, né? Se você é mudo, você não... Enfim. A gente já tem essa habilidade de falar mais alto e gritar. De falar mais baixo e diminuir o tom. É chocante. Eu sei que é chocante. Mas existe. Você não deu valor. Você me perdeu. Eu te traí, mas foi você que perdeu. Eu não consigo nem falar mais direito, velho. Que merda do caralho. A desgraça do caralho. Olha o estado que eu tô, Giovanna. Tenha dó. Tenha dó, Giovanna. Olha o estado que eu tô. Mano, mas ele tá fazendo isso pra ele mesmo. Ele não tá nem falando... É um áudio seguido um do outro. Você que tá falando sozinho. Mano, você que tá causando isso pra você mesmo, bro. Deixa eu voltar esse áudio. Foi muito foda. Esse aqui foi muito foda. A desgraça do caralho. Olha o estado que eu tô, Giovanna. Tenha dó. Tenha dó, Giovanna. Olha o estado que eu tô. Cara... Mano, esse cara... Esse cara, esse cara. Vacila pra carinho, velho. Mexendo no celular dos outros, fazendo um berda e atrapalhando a vida do... Atrapalhou minha traição, bro. Que engraçado. Essa história de... Ai, nossa, minha namorada mexeu no celular e deu problema por causa disso. É sempre de gente que faz merda. É chocante, né? Meu namorado tem minha senha das minhas coisas. Meu namorado tem a senha do meu celular e eu tenho a senha do celular dele. Eu pego, às vezes, eu tô com preguiça de fazer as coisas. Eu falo assim... Ai, amor, faz. Dou meu celular na mão dele. Ele nunca deu nada. Nunca deu problema. Nenhuma vez. Nenhuma vez deu problema. Vocês vão saber, gente. Vocês vão saber de que que ele é professor. Vocês vão... Ó, aguarda um... Ele falou, tipo assim, que 15 alunos é lotado. O que que são... Como assim? Lotado o quê, mano? 15 alunos... O que que é uma... Professor de quê? Autoscola? Eu não sei, mano. O que que é lota numa sala de 15 alunos, mano? Não é uma escola pública, não é? Menor ideia. Kim, eu tô fazendo igual jornal no começo. Fazendo a chamada pro que vem aí. Vocês vão ficar chocados com o que é que ele ensina. Se preparem. Pô, acorda, mano. Você tem potencial, velho. Você é inteligente. Para de fazer merda, velho. Caralho, velho. Essa merda desse TikTok aí que te deixou retardada. Apaga essa... Desse aplicativo, velho. Para de ser retardada, velho. Caralho. Vai trabalhar, fazer suas coisas. Para de ficar indo pra clube. Não pode falar essa palavra que pacientista. E eu sei que amanhã você vai querer falar comigo de novo. E depois de novo, de novo. E não vai desistir. E vai querer ficar comigo. Porque eu sei que eu sou foda, amanhã. Eu sei que eu sou inesquecível. Entendeu? Inesquecível, né? Inesquecível. Meu Deus. Gente. Mano, mano. É o super-herói. O Iron Man, o cara. É o único do mundo. O único cara. É o único ser humano possível existente feito pra ela, né, mano? Não existe nenhum outro, mano. Eu sou o cara mais replaceable da vida. Que? Ontem falando dessa viagem, velho. Eu não acreditei que você tava falando isso, tá ligado? Você tava aqui morrendo, sabe? Você me faz gastar um puta num tempo do caralho. Te mandando milhares de mensagens de 10, 15 minutos. Te explicando o que você tem que fazer da vida. Pra do nada. Falar, ah, eu vou viajar. Eu tô explicando o que você tem que fazer. Eu acho muito foda, tipo assim, a serenidade que ela responde. Tipo assim, entendi. Tudo bem. E ele gritando fudido no áudio. Da vida. Eu tô explicando pra você. O que você tem que fazer da sua vida. Eu. Tipo, mano. Cala a boca, tá ligado? Tipo, acorda pra vida, velho. Porque você é louca demais, KKK. Eu não quero me relacionar com alguém que é doidinho assim. Eu com 20 anos tava trampando e estudando. Saindo de... Nossa, mano. Cara, mas ele fica nessa parada o tempo inteiro. Tipo, mano. Que eu trabalho muito. Que eu sou muito importante. Que eu já tô estudando. Que isso? What the fuck, cara? Casa 7. Muito esquisito, mano. Da manhã voltando meia-noite. Não pensando em ir a Atibaia tomar cogumelo. No meio da semana com um bando de gente que não tem mais o que fazer. KKKK. Enfim. Então, ele traiu. Tipo assim, não tem muito... Não tem... Não tem... Não tem como ele se defender. Tá ligado? A minha opinião é, tipo assim... Não existe nada que você possa fazer. Não tem como justificar traição. Não existe. Pra mim, não existe. Se você tá infeliz. Se você tá, tipo, muito... Mano, tá te tratando horrível, né? Do jeito que ele tá falando, assim. Caralho, só termina. Acabou, mano. Pronto. Não tem como você... Pronto. Termina. Tá bom. Como é, ligado? Faz nada do que eu te peço. Sabe? Viagenzinha do nada numa quarta-feira. Porque quer fugir da Matrix. Mas, pelo amor de Deus, acorda pra vida, velho. Sabe? Isso aí, tudo que você tá fazendo é viagem, mano. Viagem, mano. Viagem. Você tá viajando dentro da sua própria cabeça. Da sua própria consciência, mano. Entendeu? Se você não tivesse vindo falar comigo e não tivesse fudido a minha madrugada, a gente ia continuar sendo amigo ainda. Mas tá vendo as merda que você faz, menino? Nossa, Deus me livre. Você é amigo do bro, cara. Tá vendo? Meu estado emocional. Tá vendo como eu tô? Não perdoou porra nenhuma. Pra f... Que eu pariu. Já dá f... Alguém na minha foto falando gostoso, delício e gato do mato? Delício. Caralho, mano. Minha foto das redes sociais tem algum recorte do meu corpo pra ficar chamando a atenção da minha bunda, da minha barriga, da minha buceta ou do meu pinto? Ou não? Da minha... Ele é uma coisa assim, uma linhagem... Ele é um alienígena, talvez. Emafrodita, né? Igual o pessoal achava que a Lady Gaga tinha pinto e buceta, ele também tem. Já viu alguma foto do meu pinto? Já viu alguma foto da minha buceta? É sobre inclusão, gente. Todo mundo é LGBT... K... I... A... K não. Q... I... A. Beijo. Porque eu treino, Giovana. E isso faz com que as pessoas se inspirem em mim pra treinar. As pessoas... Pera aí. Ela postou uma foto mais sensual. Do mesmo jeito que ele também posta. Mas ele pode postar a foto porque ele treina e as pessoas se inspiram nele. Caralho, esse cara... E ela não. É isso. No negócio dele, tipo assim... Ah, é porque eu tenho um motivo, né? Pra postar foto sensual. Você não tem. Você e ninguém que se inspira em você. Só tá biscoitando aí. Mas eu, porque a galera se inspira em mim. Tá bom. É fascinante, gente. Eu não tinha ideia. O cérebro dele funciona de uma forma, assim, muito diferente. Você vai me chamar e falar Mano, como você conseguiu? Eu também quero comer o que você come e treinar do jeito que você treina. É por isso que eu posto. É diferente de ficar querendo chamar atenção. Muito fácil falar assim, mano. Porra. Ela também não pode falar não, mas eu também faço por isso. Para de ficar mentindo pra você mesma. Você sabe... Esse cara é o final boss do machismo. Você tá fazendo merda com esses posts, velho. Isso é coisa de putinha. Você sabe, velho. Você sabe, tá? E óbvio que me põe no seu lugar. Eu sei que você tá triste e tá mal, tá? E eu sei que você ficou triste ouvindo as coisas que eu falei pra minha ex também. Mas foi você que buscou, velho. Você que mentiu em mexer no meu celular. Se você não tivesse buscado, você só ia saber da minha boca que eu ia te falar, olha... Ah, traí com a ex ainda. Caralho, mano. Ainda amo ela. Troquei mensagens de amor com ela. Mas a gente passou. Eu e ela nunca mais vamos ficar. Que foi exatamente... Não. Você tá triste porque você achou as fotos. Se você tivesse esperado eu falar pra você que eu te traí e que eu gosto da minha ex, você não estaria triste. Não, não. Eu estaria não. A culpa é sua. A culpa é sua. Eu sou porque você descobriu minha traição, mano. Eu não tô te milhando porra nenhuma, Giovana. Para. Para de ser louca, menina. Para de ser maluca, menina. Cara, eu não tô te milhando porra nenhuma, velho. Acorda pra essa merda dessa vida. Pega as porras dos áudios dos textos que eu te mandei e aprende a viver, velho. Aprende. Presta atenção que eu tô tentando te ajudar, velho. Tô tentando te ajudar nessa porra. Nossa, gente. Mas ele se acha Jesus? Pra ensinar as pessoas a ver? Cadê a cara desse jurante? Tipo assim, ele... Eu quero ver o rosto dele também, mano. Calma, aguarde. Esmael, mostra, por favor. Esmael, mostra. Que vocês não pedem por esperar. Aguardem. Sabe, eu não fico falando das coisas tudo, velho. Ele tem que ser tipo assim, Jesus. Se ele for Jesus, perdoa ele. Se ele for Jesus, perdoa. Ele tem que ser o cara mais foda do mundo inteiro. É, beleza. Ok, pode ser assim. Ok, o teu Jesus, beleza. Tudo com você? A gente vai só viver brigando, como a gente já vive já. Sabe, a gente vai viver pior ainda se eu falasse tudo, velho. Tipo, ontem a gente foi validar o bagulho do Extra lá. Na hora de sair do Extra, de validar o estacionamento. E aí o cara me deu lá o tiquetezinho e tal. E falei, obrigado, irmão. Boa noite, Jornal. Mano, você enfiou a cara dentro do bagulho do cara, do guichê, do quadradinho. E deu um grito. Obrigado, viu, moço? Boa noite. Você é doido. Nossa, mas ele é inimigo da felicidade. Gente, claramente uma brincadeira. Não, é bonito da diversão, mano. Gente, boa noite, moço. Assim, é claramente uma zoeira. Inimigo da felicidade. Água com limão é foda, mano. É muito o negócio que você vê. Você tá lá no TikTok, algum cara aleatório no podcast falando. Não, eu tenho que beber água com limão todo dia porque melhora. Aí agora você vai beber, tá ligado? É muito... Nossa, eu já tô até vendo. Já tô até vendo. Já tô até vendo. Já peguei a visão. Já peguei a visão. Já peguei a visão. É gente de vítima, menina. A cura candidíase. Se você não tomar... Comando tabaco, sabe? Ai, tô vontade de vomitar. Tô mal, não sei o quê. E tá no conforto da casinha. Aí você não tem problema nenhum. Podia já ter tomado uma água com limão, já ter comido. Já tô tomando uma água com limão. Gente, que perfoca é esse em água com limão? Mas não é você que quer que tá hoje, jovem? Como você quer que nosso relacionamento dê certo, velho? Você me promete, não. Vou te ajudar, vou cuidar de você. Vou te dar cola, vou te dar carinho, vou te ajudar. Aí do nada, não, tô mal. Eu tenho culpa, tô passando mal, tô zoada. Ah, mano. Tipo, você namora uma pessoa, essa pessoa tá se sentindo mal. Aí em vez de você falar assim, caraca, tá tudo bem? Você já comeu? O que que aconteceu? Você precisa de ajuda? Não. A culpa é sua. Se você tivesse tomado essa água com limão, você não estaria aí com hemorróida. Se você não tivesse tomado essa água com limão, sua pressão não tinha abaixado. A culpa é sua. O problema é seu. Ai, Giovana, não sei o que acontece com essa geração, velho. Não sei se vocês são burros mesmo, se é a vacina, não sei o que que é, velho. Nossa, é a vacina? Caralho, o que que ele falou? O que é seu? Ai, Giovana, não sei o que acontece com essa geração, velho. Não sei se vocês são burros mesmo. Caralho, mano. Se é a vacina, não sei o que que é, velho. Será, não sei, não sei. Ela disse isso? Vacina? Sei que pra mim é muito difícil, velho. Tô morrendo de fome, sabe? Hoje eu tomei só um café preto, comi uma maçã. Tô desvaiando de fome. Tô sem dormir, sem comer. Tenha dó, velho. Tenha dó, por gentileza. Oxi, nossa, que vitimismo. Coitadinho, só comi... Não, deu raiva agora, deu raiva, tá? Agora deu raiva. Tadinho dele, mano. Pô, vou até pegar uma coisa pra comer agora, mano. Pera aí. Sei lá o que é isso aqui. Ele tem algum medo de geração. É foda, mano. É foda. É, porque ele é muito superior, né? A geração dele é melhor e tal. Ele é muito superior aqui. A vacina deixou vocês esquisito aí. Entendi, mano. Hum! Ah, muito bom isso aqui. Você pode ter dó de mim um pouquinho? Sabe, você não pode se esforçar também pra parar de fazer merda, velho? Você só faz merda, Giovanna. Coitado. Muito difícil, velho, sabe? Não é questão de como eu tô acostumado ou não tô acostumado. É que eu... Eu sou homem mais velho. Eu quero uma mina da hora do meu lado. Não uma menininha groselhenta que só fica falando merda, velho. Sabe, quero uma mina da hora, velho. Sabe? Me que me apoia de verdade. Eu fico falando merda, fazendo merda toda hora, velho. Por de Deus, velho. Sabe? Meu pai amado. Se você tá mal. Quem tá mal, não fica fazendo essas merda que você faz. Fecha na academia. Pera aí. Pera aí, não, gente. Não é assim também. Postando coisinha de bunda e de peito. Você não tá mal porra, irmão. Você é interesseira, mano. Só tem... Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. É tipo assim. Você não pode postar falta do cu porque você tá mal. Não parece. Entendi, entendi. Se você tá triste, tá mal, você não pode postar falta do cu. Ok. Gente, tô muito chateada. Sério. Ai, tá muito complicado aqui, galera. Nossa, aqui do lado de cá tá muito triste. Que isso, pô? Que isso? Sabe, assim, eu tô... Tô muito magoado. Interesse nas minhas coisas, só. Só tem interesse no conforto que eu te dava, mano. Nas... Pessoas me copiando todos os dias, né? Aqui nos stories, assim, na vida, enfim. Mas eu gosto. Me copiando todos os dias. Não era você que era o influencer, pô? Que a galera se inspirava em você? Ai, eu amo... Amo. Júlio, de porra, sabe? Eu quero muito saber quem que é ele, o que ele faz. De novo, se ele for Jesus, eu perdoe ele. Eu amo pessoas que têm essa síndrome de que tá todo momento alguém copiando. Ela. Assim, pra mim, é fascinante como a cabeça dessas pessoas funciona. Síndrome de spotlight, mano. É clássico isso aqui, tá? Você acha que tá todo mundo te vendo, reparando em você. Mano, você não é nada, cara. Você não é um cara... Você não é ninguém, mano. Você é o ex da Giovanna. Você não tem nem nome, cara. O cara é o ex da Giovanna. Tipo assim, porque elas realmente acham que elas são tão interessantes, a ponto que outra pessoa parou o dia dela pra realmente copiar algo que ela tá fazendo. Como se ela fosse extremamente interessante, a ponto de, tipo assim, não, se eu não pegar o conteúdo dessa pessoa específica, ninguém vai querer ver o meu. Eu preciso copiar ela. E não ganhar uma pessoa copiando, sei lá, a Shakira, copiando, sei lá, a Eliana. Não. É sempre copiando uma pessoa que ninguém sabe que existe. Mas todo mundo copia ela. Eu sou um falando que guia mesmo, eu sou um farol mesmo. Eu sou um leonino. Signum solar, né? O farol que guia e ilumina as pessoas, né? Então eu sou isso mesmo, que guia e ilumina as pessoas. Não. Você é o quê? Eu sou um falando que guia mesmo, né? Eu sou um farol mesmo. Ud очень. Signum solar, né? O farol que guia e ilumina as pessoas, né? Então eu sou isso, mesmo. Eu sou isso mesmo, que guia e ilumina as pessoas e acabo. Nossa, ele guia? Um farol que guia, bro. Caralho, cara. Mano, eu tô... De verdade, não é possível A que ponto isso é verdade, tá ligado? Então, ele real acha que é Jesus, mano Eu não entendo isso É possível, cara Caraca, como ele ilumina as pessoas Gente, esse homem é uma ring light Mano, tem síndrome de protagonista Cara, eu lembro que tinha um pensamento filosófico Que era de que todo mundo é um NPC Você é a única pessoa real Eu falei isso até no vídeo do Yuminick, inclusive Que a galera acredita que o mundo foi feito pra você E todo mundo tá pra você, tá ali por você, tá ligado? É basicamente isso Pessoas assim como eu inspiro você pra milhares de coisas Ué, você fechou a academia, foi fazer passeiozinho no Riacho Grande E eu que tô fazendo minhas coisas? Eu tô dentro da minha casa, não faço porra nenhuma, tá? Não tô nem trabalhando, nem treinando Tô fazendo porra nenhuma, menina Nada, tô fazendo nada, tá? Tô com dificuldade aqui pra fazer as coisas, pra comer, mano Pra trabalhar, pra treinar Não tô fazendo porra nenhuma, tá? E desculpa, mano Quem tá triste, quem tá com crise de ansiedade Quem tá mal pra c*** Não fica postando putariazinha no Instagram, não, mano Tá bom? Esse é o conselho que eu te dou de verdade É não se prender emocionalmente a mim e a nós, Gi Porque se você se prender a mim e a nós Falar, agora que eu vou tentar falar com o Lula Vou tentar ficar com ele de novo A gente vai tentar namorar Porque eu amo ele mais que tudo Porque ele é o cara que me faz gostar mais gostoso Ele é o cara que me entende Enfim, eu sou incrível Eu sei que eu sou o cara mais foda Que eu sou o cara mais foda Que eu sou a sua vida Me errou Caralho, mano A foto de perfil de leão Meu Deus, eu vou falecer Ai, eu tô passando mal O cara é um padre Eu tô conseguindo desenhar ele na cabeça, mano Que se eu consigo desenhar ele na cabeça, mano Eu sou o cara mais foda de aposentador de outras mulheres também Porque eu sou foda Enfim Mas se você se prender a mim Enfim Eu sou foda Enfim Claro, eu sou foda Mano, que isso, pô É gozinho frágil, mano Ele deve desmontar se alguém, tipo Se ele achar alguém mais foda que ele, né, mano Na cabeça dele, cara Ele dando adendo Eu sou foda Gente, acontece Meu jeito Então não é bom se prender Fique com quem você tiver que ficar Conheça pessoas novas, tá Eu vejo aí Nossa, mano Ele vai virar em céu Tá ligado, né Tá ligado Ele vai virar em céu Chegar uma menina Falar assim Ah, você é baixinho, né Nossa, o cara vai Acho que ele desmonta Não sei o que ele faz Nas suas fotos, né As fotos que você postou Tanto das suas artes Quanto de você beber lá Que eu acho que você se inspirou em mim também Enfim Até Pera Tanto as suas fotos das suas artes Tanto as fotos de você beber Calma Qual das duas fotos ela se inspirou? Dela beber ou das artes? Porque até onde a gente sabe Você é professor Como que ela se inspirou em você Pra fazer uma arte A frase que você escreveu na sua parede, né Se custa a sua casa Se custa caro demais Eu que você se inspirou em mim também Enfim Eu adoro inspirar as pessoas Ah Esse cara tem a voz do Yane e do Haluca Milhares de pessoas que se inspiram em mim Eu adoro isso E ele ainda dá uma Nossa, a risada Deu um cringe Ele pude de mim agora, mano Ele ainda ri Isso é uma das milhares de pessoas Que se inspiram em mim Com certeza Assim Não sei se você sabe Mas quando você tem mil seguidores Nem todos esses mil Se inspiram em potência Às vezes elas só querem ver Às vezes a sua família também, né Tipo, sua mãe te seguiu e tal Ou seu irmão te seguiu amigo, né Às vezes é uns bots seguindo Às vezes, né A gente vê E não é nem demorado Às vezes a gente posta um negócio A pessoa passa os stories assim, ó É verdade Deu nem tempo É verdade Ou geralmente sim, mano Já chegou um amigo pra mim Pô, Go O que você achou daquele negócio lá Que você viu no meu stories? Falei, mano Eu não vi nada Ele falou assim Mano, mas apareceu o que você viu aqui Aí eu falei, bro Meio que eu passei Tá ligado? De inspirar Foi muito rápido, né Inclusive eu falo isso Porque eu sei disso, tá? De verdade É porque eu acho É porque eu vejo Que as pessoas se inspiram em mim mesmo Eu deveria ter sumido Da sua vida pra sempre aquele dia Nossa, mas ia ser um favor Você tá ramelando pra caralho comigo E sim Você tem que correr atrás de mim Pra tentar ficar comigo Porque foi você que é roufeio pra caralho Gente Não, mas a pessoa também Tá passando necessidade Pra correr atrás de você Se esse mano for feio E desinteressante Eu processo por essa propaganda toda Que ele fez dele Eu quero muito ver o rosto Pelo amor de Deus Calma, calma Caralho, mano Você não vai esperar Ou você tá achando Que eu tô brincando aqui Com seus sentimentos Tá achando que eu tô brincando Com seus sentimentos A teu momento você me perdeu Eu não tenho mais vontade Eu acho muito engraçado O áudio E só os Fiquem em paz Comentário dela Estou com asco De você Porque você me faz muito mal Agora se você quiser Tentar fazer alguma coisa Corra atrás de mim Ponto final Nossa, será que ela vai fazer isso? Olha mano É muito óbvio que tipo Não vai correr atrás Tem várias fotos Vá dar dele Eu quero muito ver O que eu preciso aceitar É ajuda de coração Uma pessoa Calma Equilibrada Feliz Saudável Meu amor Você não tá bem hoje Meu amor Ô lindo Eu vou aí cuidar de você Eu tô ótima Tô incrível Tô bem Me alimentei bem Dormi bem Tô tranquila na minha casa Não tenho tantas preocupações E problemas com você Então eu vou aí cuidar de você hoje Porque eu realmente fiz muito mal Pra você ontem Nesses últimos dias Então eu preciso cuidar de você Porque você realmente tá certo É isso É isso É isso que eu faria no seu lugar Mas como que faz Com uma pessoa como você? Tipo É que não tem muito pra onde Então eu acho que não tem só você não Acho que já era esse cara Acho que esse cara já era Tá ligado? Não tem o que fazer mano Ir né Uma pessoa que fala igual você Ser humilde Não combina Não tem link Eu acho muito importante A gente ver a proximidade Desse limão Porque O que que esse limão Fez com a cabeça Desse indivíduo Que ele se acha superior A tudo e a todos Ai o que limão é foda mano É importante Eu acho que ele comeu Um limão mofado Será que é esse O limão mofado Que jogaram no lixo E filmaram? Gente Será que ele espremeu Esse limão mofado Botou na água dele Pra ele tomar? Gente É muito importante A gente tá averiguando Essa situação Ele pegou um limão mofado Filmou Colocando o limão No lixo Passada Foi Gente Não sabia disso Foi Aí eu fiz Oxente Na mesma hora Eu disse isso mesmo Que eu tô vendo Por quê? Ele sabe que o meu emoji É um limão Você tá mal porque você quer mano Gosta de se vitimizar Você gosta de chamar Olha que porra De discussão mano Ele sabe que o meu emoji É um limão E ele espremeu o limão Nossa Se você não fosse assim Vitimista e não quisesse Ficar chamando a atenção Dos outros Você não ia tá mal nada Você ia tá bem Ia tá tranquila Mas não Em vez de pegar e tomar uma água Não vai ficar fumando tabaco Porque eu tô ansiosa Não sei o que Pelo amor de Deus Sabe Eu sou uma criança Tem nada a ver A culpa não é minha Para de jogar a culpa em mim mano Você é a única pessoa Que tem que me comunicar diferente Estou aprendendo Para não tem nada a ver comigo velho Tem a ver com que eu tenho intimidade com você Eu tenho coragem de falar as merda que você faz Os outros não falam pra você Porque não tem tanta intimidade velho Entendeu Só isso mano Porque você tá no conforto da sua casinha Sem preocupação nenhuma Entendeu Vai ter comidinha prontinha Você não vai precisar gastar dinheiro Não vai precisar fazer correria Não vai precisar acompanhar a faxina Não tem que lavar seu carro Não tem que se ficar se arrumando Acompanhando coisa Não vai gastar dinheiro Entendeu Eu não Eu vou gastar aqui 200 com a faxina Mais 50 com o carro Mais 40 pra comer Cansado Triste Entendeu Tadinho Tadinho Porra informação boa Não passa bro Nem pediu Que isso Que sapato mano Tá tirando fotinha nova Videozinho novo Mostrando foto do Ligou aqui pra mim Tinha somzinho de fundo aí ainda mano Não tá ansiosa não Você não tá mal não mano Para Você é louca Como assim você tá ansiosa Com depressão Alguma coisa positiva Alguma coisa positiva Música Como assim você tá triste Você comeu hoje Você almoçou Não faz sentido isso Não tá tendo link Uma coisa com a outra Se você tá triste Você tem que ficar Atolada Dentro da sua casa Então mano Quando a minha vida parou Aconteceu alguma coisa de boa Só que agora eu não posso fazer nada Não posso tirar foto Posso sair de casa Eu tenho que ficar de Virar um defunto Na minha cama Só porque eu sou triste Mano Porra cara Pelo amor de Deus Como que ela aguentou Então isso Eu tô pensando assim Como que ela aguentou Ficar tanto tempo com esse cara Porque ele deve ser Sempre assim né E todos os áudios Foram assim mano Quanto tempo elas ficaram juntos Não é possível Que ficou mais de 3 meses Não é possível Ele implorando Mano ele tá muito implorando Ele fica falando Ah não Eu não vou querer mais nada Sei lá o que Nem adianta correr atrás de mim Eu sei que eu sou foda Porra o cara que tá desesperado Que dá pra ver Não Pode tomar Não Não configura tristeza Sabe por que nada bate Você não confia em você mesma Então quem não confia em si próprio Não confia em mais ninguém Tá bom Não adianta você me falar Ele deve ter se achado foda Falando essa frase Pô ele deve ter se achado muito foda Você me traiu no rio Foda-se Agora eu sei que eu tô falando Meu Deus Não é possível Antidepressivo mandou 10 reais Você está ansiosa Não fique Obrigado Pronto a ansiedade Foi embora Acabou Gente a vida é sim Falou uma coisa positiva É Cara difícil né A vida é um sopro Chega Se você não confia em você mesma Você não vai confiar em ninguém É isso Eu não quero ficar com uma pessoa Que não tenha autoconfiança do meu lado Eu sou um cara autoconfiante Tá ligado Eu sei as minhas amizades Eu sei o que eu fiz Eu sei o que deixei de fazer E eu ainda fui Agora falar que ficou mal Por minha causa Que você estava feliz E eu te deixei mal E ainda me tratava com ironia mano Isso não se faz tá É isso Vou falar uma coisa Que eu já te falei um dia Se quiser você vai ter que me reconquistar Tá bom Que eu tô saco cheio Nossa um dia Já falou Meu Deus do céu mano Isso já era uma red flag total mano Parece uma música Daquele que Eu tô certíssimo Não tem dúvida nenhuma Que eu tô certo Ainda mais você me ficar Me tratando com ironia Depois ainda mano Caralho mano Não mereço isso não mano Sério Para mano Nossa Não Gente Um homem desse íntegro Um homem desse gente Amável Sabe Uma coisa assim Um homem desse Queridíssimo Uma paixão de pessoa Uma pessoa tão boa Iluminada Um ser humano assim De luz Não merece uma coisa dessas Não merece Porra mano Não é o jeito que eu tô te tratando Não adianta depois a gente brigar Discutir Você querer ficar apontando pra mim Que eu que errei Olha como você me tratou Olha o que você fez comigo Olha como você ficou puto Olha como você explodiu Dá pra ver muito Mano Isso que ela tá fazendo Tá tão duro tipo assim Tá bom Você tá certo Beleza Ok Tá ligado Tipo assim Ele deve tá muito furioso Porque dá pra ver Que tipo assim Ela só tá falando isso Não porque ela concorda com ele Mas porque ela tá de saco cheio Que ela não liga mais Ela não tá nem aí Tá ligado Ele deve tá com o fato puto Porque tipo assim Em teoria Ela tá tipo assim Desculpa Vovô Volta pra mim Eu sei o que eu errei Tá ligado Mas dá pra ver que ela tá cagando Isso deve tá mexendo muito Com a cabeça dele Você tá errada velho Você causou tudo Você Você As suas atitudes Os seus pensamentos A sua falta de consideração Sabe A sua falta de consciência Você causou mano Mesmo Igual o que você falou aqui Eu vou encontrar a mulher Que eu quero de verdade mesmo Não essas piranhices Essas vagabundices Tipo assim Mano um áudio Ela tá bom Tá ligado Pilantragem do cara Tô suave mano Cê é louco Nova plataforma Tá pagando muito E esse aqui Eu acho que é temático Tá Olha aqui ó Tem vários emojizinhos de limão Ó Vários limões A gente vai ter água Com limão agora Eu juro que eu vou me contar Com o meu ódio Se você se conter Com as suas ironias Esse é icônico Esse daqui é um dos mais memoráveis Um dos áudios mais Marcantes Tá Um dos maiores Deixa eu ver Do jeito que você acha Que pode me tratar Só porque eu te traí Porque você não pode me tratar Do jeito que você quiser me tratar Só porque eu te traí Uma coisa é eu te trair E as coisas estarem claras já E você me perdoar Outra coisa é você achar Que tem direito De ficar me tratando igual louca Porque eu fiz isso São coisas bem diferentes Certo? Certo Vai atacar desse jeito assim Seus amiguinhos velho Tá bom? Eu que tô do seu lado aqui Tentando te ajudar A ser uma pessoa de verdade Me atacou sim Você tá sempre certo Para mano Para Ramelou velho Pede desculpa Se quiser continuar a trocar a ideia Pede desculpa agora velho Sabe? Pede desculpa e saiba Que você tá errada Entendeu? É isso Pocas Onde que ela É que eu não sei Todo o contexto Mas eu não entendo Onde que ela tá errada Eu não peguei daqui Onde que ela tá errada Tá ligado? O que que ela tá errada Eu não tô pegando Verdade gente Que ser humano lindo Ele tá brigando sozinho Isso que é doido né mano Que ela tá brigando sozinho mano Você tá arrumando confusão P*** nenhuma Giovana Tô te falando as coisas Que você tem que fazer Até agora A única coisa que eu vi De errado Foi a traição de parte dele Tá ligado? Foi a traição da parte dele mano Tipo assim O que que ela tem que pedir desculpas Eu não tô entendendo Você é uma pessoa melhor velho Você que tá me tratando Com cinismo e ironia Você que tá vacilando comigo Não sou eu que tô vacilando com você não Pera aí Então ele quer que ela peça desculpas Porque ela tá tratando ele Com ironia e cinismo E tá debochando Mas ela não tá fazendo isso Porque ela já não tá de saco cheio Porque ele traiu ela Tá ligado mano? Vem daí com esses vitimismozinho do cara Gente assim Ela tá errado que ela descobriu a traição Então Mano Não tem o que eu falar Mas O que eu vejo É aquela coisa Ela poderia pedir desculpas Se ela tivesse Se ela tivesse checado O celular dele Ok E não tinha rolado nada Assim putz mano É invasão de privacidade Pô você não confia no seu parceiro Esquisito isso mano Beleza Pede desculpas Mas Meio que anula o que ela fez Porque ela fez isso Porque ela desconfiava Eu tô assumindo que ela desconfiava de alguma coisa E ela descobriu realmente Que tinha traição Tá ligado? Que eu ouço na verdade Eu também não gosto É real Tipo assim Eu não gosto que Pô Meu parceiro, minha parceira Qualquer pessoa assim Checasse meu celular Sem minha permissão Sem eu saber Beleza Mas A partir do momento Que eu realmente fiz algo Eu traí a pessoa Mano Não tem como Já era Eu perdi todo o argumento que eu tinha Não tem como É uma pessoa que Ultrapassou a linha da autoconfiança E tá liberando a síndrome de semideus Exatamente Assim É uma pessoa que pensa Que ela é melhor Do que qualquer outra pessoa Sabe Caralho Uma coisa que eu vou Entrar aqui em questão Minha filha Você se odeia Porque assim Se no primeiro áudio Que o meu namorado Me manda Desse jeito Gente É no olho Da rua Ele Ai Você quer gritar Comigo Eu acho que Ela tá gostando Mano Acho que ela já tava querendo Muito fazer um conteúdo Pro TikTok Essa menina Giovanna Eu tenho certeza Eu acho que ela já Nunca vai me botar com esse cara Isso não vai acontecer Eu acho que ela só queria Tipo assim Mano Quer saber Vou fazer uma série No TikTok Você vai gritar Sozinho no portão Do lado de fora Você não vai entrar Dá pra ver Que ela só queria Que ele continuasse Asa Que a gente vive E gritar comigo Não vai Não vai Não vai De jeito nenhum Não vai Então assim Minha filha Na primeiro sinal Disso Corra Corra Não fique Porque senão Você vai ficar igual Ela Sabe Tipo assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes As pessoas gritando com você E você Ai, desculpa Ele tem uma coisa meio gay Ele fala meio viado Gata Você tá me atacando Pare com essa merda Isso é um lixo É feio para caralho E se me atacar Eu vou atacar Ou seja Eu acho que esse cara nunca vai ficar com mais ninguém Ainda voltou Meu Deus do céu Já era mano Ela tá muito Tá tão fofo Imagina mano Imagina ele sair com uma pessoa E fala Caralho Eu conheço a sua voz Não é aquele cara dos áudios Putz Eu ia morrer Te recomendar uma leitura Peraí que eu já vou te recomendar uma leitura Se pare de odiar Ah não, pare de odiar Mas se você quer ser minha amiga Seja mano Só que só isso Ponto final Friendly zone total Não tem mais nada do que isso Nossa, deu me livre Ah não Ok Mas isso é um benefício do caralho Meu Deus do céu Gente, mas ele tem que ter uma rola de mel Tipo assim É a rola mais Como eu falei Ele tem que ser Jesus Ele tem que ser Jesus Ele tem que ser muito rico também Ou Elon Musk Ok Cara, mas o corpo tem que ser escultural Não pode ter um grama de gordura localizada Não pode ter nada O corpo assim Fisiculturismo, sabe? Mas o rosto, gente É do Harry Cavill Sabe? Do Superman Um rosto assim Feito, desenhado Escural Um cabelo Gente, o cabelo chega Reluizo Chega Bate, reflete na câmera Estoura Tão brilhoso Sedoso Hidratado Macio Não pode ter um pingo De calvície Assim A linha do cabelo deles Chega Tem que estar Arredondada De tanto cabelo Nas entradas É o mínimo que eu espero Eu sou areia demais Pro caminho de vocês Se você me amasse de verdade Você lutaria por mim, Giovana Só isso Mas você não me ama de verdade Você ama as coisas que eu te proporciono É isso que você ama Os áudios do formato deles Pareceram plug-anal Olha que coisa É verdade, né, mano Que bonitinhos O que que os meus motores Ah, linda Fofíssimo Eu tô cagando pro seu estilo, véi Eu tô preocupado com o meu F*** Seu cabelo Suas miçanguinha Seu estilo Eu quero que se lasque Tô cagando, véi Eu tô falando que você não vai ser respeitado por isso Você não vai ser Eu sou respeitado Onde quer que eu passe, véi Não importa onde eu entre, Giovana As pessoas me respeitam E me consideram Porque eu tenho uma postura Uma atitude Um estilo Que me faz ter respeito Caralho, mano Mas você tá cagando pra isso Que se lasque A vida é sua, mano Faz o que você quiser, véi É sempre a pessoa mais É sempre o mesmo papo O mais prepotente possível, mano Negativa que existe Falando sobre positividade Não fale uma vez Meu Deus O anjo da cura Ele não sente um cringe Quando ele fala isso, mano? Será que ele realmente acredita No que é possível? Será que ele realmente acredita No que ele fala, tá ligado, mano? Como é que ele consegue falar isso Sem rir? Eu não entendo Você é um anjo da cura? Da cura Tem tantos anjos pra você ser Anjo da sede de trombeta Anjo do apocalipse O da cura Mano, você já sabe quem você é? Pra que você nasceu? O que você tá fazendo aqui? Você tem que descobrir, véi Caralho, ninguém Caralho, what the fuck, mano Que papo de bosta, mano Sabe? Vamos falar a verdade? Então ele foi criado Ele nasceu pra guiar as pessoas Esse é o objetivo de vida dele, mano Ele é a cura Mano, bro A gente não sabe nem o seu nome Você é o ex da Giovanna Você é o ex da Giovanna Você nem existe de verdade, mano Tem uma personalidade da internet, mano Tem um áudio Tem uma faixa de áudio aqui Quem sabe? No final das contas Não tem ninguém no planeta Que sabe o objetivo Muito difícil mesmo Porque, mano, eu sempre sou o cara mais magnético, tá ligado? Eu sou o cara mais querido Mais invejado O que as mulheres mais querem ficar A família mais quer por perto Não, não, isso é meme Chat Isso só pode ser meme Chat Não dá Chat, 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 chat Não, cara, que isso Não é possível, chat Nossa 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 Essa risada do mundo, mano Que doideira, cara Que doideira É possível, isso é um personagem, mano. Isso não dá pra mim, mano. Ah, isso sabe limpar, porque se você contratou uma limpadora, porque isso não limpa, você me apoia. Meu Deus, vou enfaiar nessa porra, infartar, a culpa é saia, eu sou a pessoa, a merda do caralho, que ódio, é isso mesmo. Me deixa em paz, eu quero voltar a ser feliz. Mano, o cara tá falando sozinho, você tá falando sozinho, bro. Eu queria, não, tadinho. Como ele soa? Gente, vim aqui contar um pouquinho da história. Essa é a Giovana, nem fudendo. Essa é a Giovana, que recebeu esses áudios todos, coitada. E pra vocês entenderem sobre aqueles áudios e tudo mais. Eu conheci aquele cara no final de 2022. E aí, beleza. No começo era meio maravilhas, não sei o quê. E assim, o que... Óbvio, né? Assim, ninguém fica num relacionamento que já começa uma bosta. Sim, é só assim. As pessoas que julgam muito quem viveu em relacionamento abusivo, sempre acham que, tipo assim, nossa, a pessoa era horrível com você. Por que você não terminou? Não, porque no começo não era... É que você vai entendendo, é, você vai percebendo, tá? Um montão de sinaizinhos, né? Não que começa ruim, porque senão ninguém nunca vai começar, né? Tem esperança de que o outro vai mudar. Tem a ideia de que é passageiro, sabe? De que a pessoa não é assim que ela vai mudar. Você quer outra Giovanna? Não, não, chat. É uma Giovanna, é uma pessoa aleatória. Giovanna é uma pessoa, tipo assim, igual qualquer pessoa, assim. Não é uma pessoa famazona, assim. É uma pessoa aleatória, pelo que eu vi, mano. E ela viralizou por causa dos áudios do Instagram. Era antes. Não é, às vezes não é. Mas a pessoa começa num relacionamento bom, geralmente muito bom mesmo. E depois é o meu inferno. Ele conversava sobre espiritualidade, sobre as coisas comigo. E são coisas que eu gosto, entendeu? Então a gente foi conversando, foi batendo papo, beleza. Aí a gente começou, né, a ter maior relacionamento e não sei o quê. Beleza. Final do ano, pro ano novo, ele marcou uma viagem com os amigos dele. Né? Pro Rio de Janeiro. E a gente já tinha tido uma conversa, a gente tava super envolvidos, né? A gente tava super juntos. E ele, tipo, ai, não fica com ninguém, não sei o quê. Eu, não, tudo bem, não vou ficar, não sei o quê. Espero que você não faça o mesmo. Ok. Espero que você faça o mesmo, né? De não ficar. E a gente tava tudo muito bem conversado, sabe? A gente tava juntos, nós estávamos juntos. E aí ele foi pra essa viagem. E aí, o ano novo que eu passei com a minha amiga, eu abri os stories da última pessoa que ele seguiu, né? E tava ele lá agarrado com uma mulher. E aí, beleza. E isso, gente, a gente conversando, super normal, entendeu? Só que ele sumiu de madrugada. Ele sumiu. Isso foi na madrugada de... Do dia 1. Cara, é, foi ninja pra caralho também, mano. Ele seguiu a pessoa e ela viu a pessoa que ele seguiu e pegou os stories e viu ele pegando outra pessoa e produz stories da pessoa que ele seguiu. Foda. Achei isso foda, tá? Detetive pra caralho, mano. Do dia 31 de dezembro pro dia 1 de janeiro, entendeu? Gente, abrindo 2024 dá a melhor forma. Tem coisa melhor? Eu desconheço. 23. E aí, beleza. E aí, eu vi tudo, né? Fiquei, tipo, em choque, comecei a passar mal e fui sair com a minha mãe pra eu espairecer. E aí, beleza. Ele ficou me mandando mensagem, tipo, eu desolada, acabada, 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 acabada. E ele, tipo, fingindo como se nada tivesse acontecido. Porque ele não sabia que eu sabia. E aí, eu peguei, depois de horas dele me mandando mensagem, me ligando, ele voltando dessa viagem. Eu mandei e falei assim, olha, você me traiu, aconteceu isso, 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 não sei o que, não sei o que lá. E ele, você tá louca? Nunca? Que não sei o que, gente, só que tava lá, a prova, entendeu? É igualzinho a vozinha dele, mano. Igualzinho a vozinha. Aí ele começou a me xingar de um monte de coisa. Começou a falar várias coisas, entendeu? Começou a falar... Eu adoro tiktok. Depois desse dia, foi só pra trás, entendeu? O relacionamento. Daqui pra frente, vocês já sabem. E aí, começou as cobranças, começou o controle. E aí, começou mais xingamento. Caralho, mano, mas ela continuou com o cara, sendo que ele já tinha traído ela. What a fuck, mano. Tipo assim, sem julgamento. Mas eu nunca falei isso na minha vida, tá? Começou um monte de coisa. Nunca, pra mim não tem perdão. Não tem perdão, não existe isso. No fevereiro, teve o... Acho que o primeiro término real, assim, de ficar sem se falar e tal. Beleza. Primeiro término, o cara é muito estranho. Só que a gente tinha parado de se falar. Aí ele veio e mandou mensagem. Você chega mais já jogando. Mano, se a pessoa me trai, eu nunca mais, mano. Porque não é que ela é uma... A pessoa que trai o namorado, a namorada, não é uma namorada ruim. Ou uma namorada ruim. É uma pessoa ruim. É diferente, tá ligado? Entende? Fala muito mais da pessoa. Não é, tipo, a parte... Ah, não, ele é uma ótima pessoa, mas pra relacionamento ele é muito bom. Não, ele é uma pessoa ruim. Eu tava postando fotos de tudo aquilo que vocês já ouviram no áudio, entendeu? Começou a me humilhar, me atacar e não sei o que, não sei o que lá. Tipo, não deu meu cabelo. Porque tá... Peraí. Aí ele começou a me atacar, me humilhar, várias coisas. E aí, beleza. E aí, nisso, foi o primeiro término, eu nunca mais falei com ele. Só que entre esse primeiro término, do dia que a gente se conheceu até esse primeiro término, teve muitas coisas que aconteceram, entendeu? Ele me humilhava. Inclusive, aquele áudio lá do Parece, Giovana, foi o seguinte. Ele ficava falando que eu fazia muito mal pra ele, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele me mandou uma foto, falei assim, nossa, realmente, parece que eu estou te fazendo mal. Aí ele me mandou aquele áudio. Parece, Giovana, não sei o que, não sei o que lá, e blá, blá, blá. E não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, gente, é uma pessoa super manipuladora, tóxica, controladora, narcisista. E o que que acontece? Eu entrei em contato e algumas vezes ele entrou em contato comigo e elas relataram a mesma coisa. Então, será mesmo que o problema sou eu? Será que o problema é a Giovana? Entendeu? Ele xingava a mãe dele. Gente, é a pessoa que assim... Nossa, xingar a própria mãe é a pior red flag que existe. Nossa, mano. Ou, se eu sou na casa de um amigo, meu amigo trata a mãe dele mal, eu não dá. Eu fico muito esquisito, mano. Não dá. Isso nunca aconteceu, mas eu já imaginei a situação acontecendo. E aconteceu um negócio, tipo assim, não desse jeito, mas tipo assim... Já teve uma vez que meu amigo falou meio alto, gritou assim, tá ligado? Com a mãe dele, que pediu pra ele fazer alguma coisa. Eu falei, carai, mano, nunca eu falaria assim com a minha mãe, tá ligado? Nunca, 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 na minha vida. Muito esquisito esse sentimento, mano. Eu usava todo mundo e usava palavras pejorativas a se referir a outra pessoa, entendeu? E, assim, uma pessoa totalmente tóxica. Tóxica, que não dá pra conviver. Só que, assim, essa é a parte 1 que eu tô fazendo do meu pronunciamento. E eu vim com a parte 2, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Só que teve muita coisa depois desse primeiro término. Teve muita coisa, depois a gente se reencontrou. Aí teve várias citações que aconteceram. E é isso. Mas eu sofri muito na mão desse cara. Muito, muito mesmo. Eu já fui ameaçada, várias coisas. Mas é basicamente isso, tá? Ó, deixando bem claro que eu não sou santa. Eu nunca fui santa. Eu não sou nenhuma santa. Antes que, ai, que não sei o que, que nem comentários, tá? Ai, o que a Andinha fez? Gente, eu não sou santa. Eu errei muito já também, entendeu? Só que eu acho que o tratamento que eu tive dessa pessoa, tudo que eu recebi dessa pessoa, não condizia, entendeu? E é basicamente isso. Eu venho com a parte 2 pra falar, mais, pra contar. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Vamos pra parte 2 já? Gente, era assim sempre. Sempre, sempre, sempre. Tipo, qualquer coisa, qualquer A que eu falava pra ele, eu tava atacando, tava ofendendo, tava... A gente viu. Ai, você veio me chamar de bem. Como assim você me chamou de bem agora? Então, foi o problema disso. Eu, ele, 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 sério. E, tipo, tudo, ele me forçava a pedir desculpas. Muitas vezes eu pedia só pra acabar a discussão. Nossa, tá ligado isso, tá? Eu sabia que eu não tava errada, sabe? Eu pedia só por... Nossa, mas me dá muita... Eu não consigo fazer isso, não. Eu só peço desculpas se, tipo assim, eu entendi que tô errado. Eu odeio pedir desculpas só pra, tipo assim, só pro cara, só pra pessoa aceitar, tá ligado? Nossa, eu odeio. Pra mim não funciona isso aqui, não, mano. De mesmo, só pra cessar a discussão. Porque o cara... Ela já traiu, então não merece meu respeito. Ela nunca falou que traiu. Ela falou que já errou algumas coisas, fez errado, mas traiu. Ela não falou, não. Eu acho que ela teria... Eu acho que se ela tivesse traído ele, ele com certeza já teria usado isso como argumento. Com certeza. Eu acho que não houve traição da parte dela. Não houve. Senão ele, por ter, teria usado... Assim, porque o argumento que ele usou pra justificar a traição foi porque ele tratou ele mal, tá ligado? Se ela tivesse traído ele, ele falou, Pô, eu já traí porque você me traiu também, então foda-se. Gente, juro, tipo... Eu vivi... Uma coisa assim, daí, inexplicável, sabe? Tipo, literalmente, de ouvir a voz dele, de ouvir tudo que ele tava falando e... vomitar, tipo, era totalmente desprezível. E ele me forçava a pedir desculpas. Ele queria, a todo momento, se colocar como... Seguinte, eu acho que eu já vi o suficiente. Eu só quero ver o rosto do cara. Ele já tá falando muito fofoquinha, a menina tá... Eu quero ver quem que é ele. Quem que é ele, bro? Pra mim já deu, pra mim já deu. Eu vou pular. E imagens, não só imagens, a gente tem Instagram. Esse daqui é o Instagram do ex-dejovano. Luiz Henrique Pailozini, palestrante, professor de meditação, caralho. Massoterapeuta holístico, comunicador social eubiota. Nossa, mano, esse aí tá mudo as resíduas. Ah, tá. Vamos ler, Abinho, vamos analisar. Tá, cara. Ele é coach, eu não sei nem o que é. É umas palavras que eu não sei, mano. Pô, a meditação, mano. Ele não tem... Ele é o contrário de meditar, não. Vou botar uma música bem calminha. Essa foto dele é fudida também. Ele não expôs o sol, mano. Meditando na praia, caralho, mano. Você tem que meditar mais, eu acho, não? Pera, deixa eu entrar no Instagram dele. Rapidão, rapidão o chat. Ele tá aqui ainda, mano. Ele tá aqui ainda, cara. Nem ferrando que ele mesmo, mano. É, não, tá exatamente igual aqui, ó. Tá a mesma coisa, a mesma coisa. Mano, o que é isso? Isso meio que tá acontecendo, pô. Professor de meditação. Não é, tu não é, não. Tu não é mesmo professor de meditação, não, mano. Tu não é professor de meditação. Então é isso que ele tá falando, que 15 alunos já estavam lotados. Meu Deus do céu. É que ele é muito importante. Ele é um ser humano... As pessoas dependem dele pra conseguir... Pra viver. Entendi, mano. Ele falou, tipo assim, que ele... Que ele é tipo Jesus Cristo, que a galera muito... Ele influencia muitas pessoas, ele é muito importante. Ele é professor de meditação. É, tô vendo. É, sim. Tu é só um professor, bro, eu acho. Massoterapeuta holístico. O que é isso mesmo? É nem isso, na real, mano. Então eu vou pular. Eu não sei se... Eu não quero ver o rosto dele, porque eu acho que pode dar ruim o rosto dele também, não? Caralho, tá mostrando aqui. Caralho! Mostrou mesmo. Mago. Vamos analisar algumas fotos que a gente teve acesso, começando por essa daqui. Lindo demais, gente. Não dá nem pra analisar. Pode fazer isso? Pode mostrar em vídeo, assim, em live? Não sei. A cara, porque a pessoa tá completamente desfigurada, né? Ele é mó normal. Ele é um cara, mano. Não tem só... Só tem luz. É porque ele é um ser... É verdade, é da luz. É que ele é um ser de luz. Parece o Lucas e o Noutilino. Ele veio pra iluminar a vida das pessoas. Meu pai amado, que medo. Olha, a gente fazia no biquinho, que charme. Olha, meu pai amado. Meu Deus do céu, mano. O amor é o quê? Tatuagem horrorosa. O amor sempre vence, talvez? O amor... Porra, imagina... Imagina se o cara não tivesse amor, hein, mano. O amor supera tudo. Ah, supera tudo, né? Sempre vence. Não, o amor é a Giovanna. A Giovanna é uma... Né? De acordo com ele. Ele não superou com ele, né? Também, né, mano? Com depressão, mas tá postando foto da bunda. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Não dá. O ex e a Giovanna não tem nem nome. O cara tão importante não tem nem nome, mano. Tô falando que ele é horrível? Não, tô falando que ele é horrível. Mas, gente, pra você aguentar, ele te chamando de retardada... O cara tinha que ser muito mais bonito que isso, né, mano? Muito mais bonito, mano. Tá, acho que eu já dei outra trita aqui, mano. Pra mim, já deu. Quero ver mais, não. Aí é só o rosto do cara e um... Tô de boa, tô de boa. Eu tô só muito curioso pra ver, mano, o rosto dele. Porque não é possível, mano. O cara é nada demais, mano. É só um cara aleatório.